O empresário rural de Campoerê, Marcos Romã, iniciou nesse mês a colheita e a produção do azeite de oliva. Após altos investimentos feitos pelo produtor há mais de cinco anos, 2022 é o ano de maior produção do plantio das mais de 4.300 árvores plantadas em 18 hectares. Estamos aqui em Campoerê, Santa Catarina, a primeira colheita comercial de azeitonas. Aqui atrás de mim tem uma variedade coroneque, que é da Grécia, e temos variedade arbequina espanhola. São as duas variedades tradicionais que trabalhamos. Esperamos esse ano colher algo como 1.500 litros de azeite, que provém de 15 toneladas de azeitona. Se precisa, em média, 10 quilos de azeitona para dar um litro de azeite. Romã explica que na Europa as plantas levam, em média, 10 anos para a formação e produção completa, enquanto que no Brasil, em cinco anos, as oliveiras já têm boa produção, devido ao clima favorável para o plantio e a produção das frutas. Então, depois da colheita lá do campo, vem para a casa a azeitonas, elas são todas pesadas, entra uma gelada, porque nesta época nós estamos com muito calor, então você bota um processo com gelo para baixar a temperatura da massa, que vai entrar no processo de lavação, retirada das folhas, sobe por aquele caracol, vai cair um reservatório, onde tem um moinho de martelo que bate a azeitona, a moe toda ela com o caroço, vai para a segunda máquina, onde tem a massa de azeitona, fica um tempo parado, e depois se liga a máquina que vai separar a parte sólida da parte líquida e a água também separada. Então, o nome do equipamento se chama decanter, né? E depois vem para esse reservatório para você guardar o azeite. Estaria pronto para consumo assim que sair dali, não há nenhum processo mais, é apenas processo mecânico, esmagar a azeitona, não existe processo mais químico nenhum. É o que veio lá da lavoura que vocês viram, veio para cá e está pronto o azeite para ser consumido.